Você não prefere os teus amigos? Você quer farra? Fica com os teus amigos, então olha as mensagens aí. Não, a gente chama. Que namorar que nada. Nós gostamos mesmo de mulher apaixonada. Alô, Van Max? Chama o convoy, que hoje eu quero é farra. Cheguei sexta-feira, quero mais é passear. Trabalhei semana inteira, quero mais é farriar. Saí com os amigos, o chope no bar da esquina. A noite só balada, paqueira, umas meninas. Eu tô largado mesmo, minha mulher me deixou. Pegou as suas malas, bateu asas e voou. Agora é curtição, eu tô livre, é só pegar. Se quiser um parceiro, é só me desafiar. Eu quero é farra. Eu tô na área e a noite é só balada. Quero curtir no meio da mulherada. Eu tô solteiro, eu tô parceiro, eu tô fodendo. Cheguei sexta-feira, quero mais é passear. Trabalhei semana inteira, quero mais é farriar. Saí com os amigos, o chope no bar da esquina. A noite só balada, paqueira, umas meninas. Eu tô largado mesmo, minha mulher me deixou. Eu tô largado mesmo, minha mulher me deixou. Pegou as suas malas, bateu asas e voou. Eu tô solteiro, eu tô parceiro, eu tô fodendo. Eu quero é farra. Eu tô na área e a noite é só balada. Quero curtir no meio da mulherada. Eu tô solteiro, eu tô parceiro, eu tô fodendo. Eu quero é farra. Eu tô na área e a noite é só balada. Quero curtir no meio da mulherada. Eu tô solteiro, eu tô parceiro, eu tô fodendo. É Ivan Marques, papai! Tchau, obrigada! Eu quero é farra. Eu quero é farra. Eu tô na área e a noite é só balada. Quero curtir no meio da mulherada. Eu tô solteiro, eu tô parceiro, eu tô fodendo. Eu quero é farra. Eu tô na área e a noite é só balada. Quero curtir no meio da mulherada. Eu tô solteiro, eu tô parceiro, eu tô fodendo. Eu quero é farra. Eu quero é barra, eu tô na área e a noite é só balada Quero curtir no meio da mulherada Eu tô solteiro, eu tô parceiro, eu tô fodendo Eu quero é barra, eu tô na área e a noite é só balada Quero curtir no meio da mulherada